Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Ah, cê reparou que eu me arrumei Ah, tô bonitinho, já vesti não sei o que E botei meu cabelinho de frente Tô bonitinho de lado, tô bonitinho Já não posso esperar que de noite eu vou ganhar Aquele pé Aquele pé Ah, eu disse Aquele pé Aquele pé Me diz o que cê faz pra ficar bem O Alfredino tá lotado, já não cabe mais ninguém Tá o pai, o filho, o santo também O meu verdão foi rebaixado, mas tá tudo bem Não pode parar Se melhorar, pode piorar É como diz aquele velho ditado Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem